Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, tô ainda não por inscrito porque todo mês tem unboxing dessa coisa gostosa. E obviamente segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes aparecendo aqui, porque lá, mano, lá tem a Brava pra vocês. Sempre tem um cupom de desconto, vídeos gostosos e conteúdo recheado de coisa gostosa, né? Eu falei gostoso duas vezes porque eu sou redundante, sim! Ai, gente, eu até perdeu. Mas enfim, voltando, recebemos, mano, nossa querida, viva uma experiência épica, nerd ao cubo, zete do céu, ó. Ó a coisa gostosa, ó, ó, ficou? Alguma dúvida? R-code, mano. Lembrando, eu sei, eu sei, vai ter os apressados da Rafa, eu quero cupom de desconto. Editora, aqui ó, basicamente aparecendo aqui na Rafa, meola, mano, usa o cupomzinho da Rafa Nunes, beleza? Garante 30 reais na sua primeira assinatura, mano, do clube mais gostoso que a nerd ao cubo. Agora, estamos aqui, ó, eu vou cortar o ângulo pra vocês e, obviamente, vou mostrar tudo que vem nesta edição aqui, mano. Então, assim, ó, transição, vou dar um raduque aí na transição, ó. Transição, vou dar um raduque aí na transição, ó. Transição, vou dar um raduque aí na transição, ó. Transição, vou dar um raduque aí na transição, ó. O que temos aqui, mano? O que temos? Já dá pra ver aqui, ó. Pantera Negra, o cubo, mano, isso aqui vira decoration, né? Eu acho que é o Pantera Negra, né, mano? Posso estar enganado, mas tem o reino de Wakane, então faria, né? Lembrando que o tema que eu estou abrindo é o tema Reinos, olha aqui, ó. Revista Spoiler, o seu guia geek mensal. Os X-Men já foram cavaleiros do Apocalipse, tudo sobre Yoroshi Tutsukuni de Demon Slayer. Um box que em Nerd indica em muito mais. Edição de julho, eu estou abrindo em agosto, né? E ainda veio aqui, ó, gente, ó. Em Nerd tivemos o imprevisto com a meia caçador do Oni, porque essa aqui, mano, era pra vir uma meia do caçador, mas veio coisa melhor, mano. Ou veio Pantera Negra, quem é o Pantera Negra, ou veio o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Caraca, mano, veio um livro, então arrepiei, mano. Eu gosto de livro, então pode mandar mais. Ah, daí tem aqui, ó, quem fez um box, hein? Olha quem fez um box aqui, ó. Ó, ó, quem é essa coisa linda? Quem é essa coisa linda? Sou eu, moleque, sou eu, ó. Deixa o like. E vai ter muito mais unboxing, né? Eu fiz aqui, ó, do... Inclusive eu estou usando o Halls of Dragons, né? Eu estou usando essa camiseta linda. Tudo sobre o Yoroshi, o caçador de linhas mais forte da história, mano. E ainda tem um pôster, ó, a hora de aventura. A aventura vai começar. Os X-Men que já foram cavaleiros do Apocalipse. Cara, tem muita coisa, velho. Aí, ó, para você ter, ó, mais 20%. E, enfim, satisfação. Os jovens Satans. E isso aqui é legal, mano. Obrigado por avisar. Eu acho que é bem melhor isso aqui que a meia, né? Opinião do Rafão. Vamos lá, então. Temos aqui, ó, Game of Thrones. É uma espada, coleção Icons. Espada Old Keeper. Jamie Lannister. Já gostei, mano. Já gostei. Vamos fazer um unboxingzinho aqui, ó. Veio bem embalada. Caraca, mano. Nossa Senhora, gente. Olha só, mano. Te liga só como é que é para ficar, ó. Espera aí que eu vou pegar a espada aqui. Olha. Aí vocês vieram, mano. Olha isso. Aí vocês vieram e muito, mano. A espada, mano. Lannister, ó. Os detalhes, Game of Thrones. Caraca, mano. Muito legal. Esse aqui já me ganhou, mano. Vou botar na estantezinha atrás do Rafa aqui, ó. Que eu estou montando meu estúdio para quem não sabe, né? Vamos lá. Simplesmente veio um imã da espada de Zelda. Inclusive eu vou botar aqui do meu lado, mano. Espera aí, ó. É um imã? Imãzinho. Gostei, ó. Legal, mano. Eu esqueci o nome dessa espada, tá, gente? Me comentem aí, mano. Que eu errei a real oficial. Eu esqueci. Opa. Entra. Entra. Ai, papai. Eu esqueci, mano. Mas era de Legend of Zelda, tá? É do Zelda. Vamos deixar a camiseta para depois. Temos aqui. Era para ser a meia do Caçador Juninho. Mas, cara, na moral, eu prefiro muito mais esse livro, véi. Caraca, que capa bonita. Dias de um futuro esquecido. Alex Irvine. Caraca, véi. Romance adaptável dos quadrinhos de Chris Clareman e John Braid. Ó, é um romance adaptável dos quadrinhos. A clássica história que sobreviveu ao tempo. Mano, muito legal. Adorei. E vai para a minha estante, né, mano? Primeiro livro que o Raphon recebeu. E, obviamente, temos aqui, ó, uma camiseta. Pelo que eu posso entender, é Senhor dos Anéis. Vamos, vamos, vamos abrir aqui, ó. Espera aí. Será que a gente vai fazer... vai mostrar uma amostra completa, né, mano? Shall be a King. Caraca, que lindo, mano. Eu acho que é do Senhor dos Anéis, mano. Me corrijam. The Crows Let's Again. Daí você quer saber? Quer saber o que vinha, mano, ó. Eles substituíram esta meia, Caçador de Nica, que é muito bonita. Simplesmente pelo livro Dias de um Futuro... De um passado esquecido. Espera aí. Eu prefiro o livro, né, mano? Dias de um futuro esquecido. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que coisa linda. E sim, mano. É Senhor dos Anéis. Sabia, pá. Sabia. Gente. Agora eu vou voltar uma transição com a camisa em T1. 3, 2, 1 e... Voltamos aqui, simplesmente, com a camisa já, ó. Senhor dos Anéis. Linda demais. Aqui, ó. Né? E, mano. E com tudo que veio de lindo e gostoso que vocês estão vendo nesta caixa aqui. Então, gente. Sem mais enrolação. Mais uma vez. Use o cuponzinho Rafa Nunes. Garante 30 reais na sua primeira assinatura. E agora eu vou mostrar um pouquinho no site da Nerd ao Cubo. Então, transição poderástica de novo. Estamos no site da Nerd ao Cubo. Lembrando, mais uma vez, cuponzinho Rafa Nunes. 30 reais na sua primeira assinatura. E, obviamente, gente. O link tá na descrição aí pra vocês comprarem, mano. O que são cubos, né? Os cubos são caixas surpresas recheadas com produtos geek cuidadosamente selecionados pra entregar uma experiência incrível de unboxing. Sim. Cara, abre e descubra, mano. São produtos oficiais, né? Que é mais do que o valor que você pagou, né, mano? Réplicas, colecionáveis, vestuário, quadrinhos, livros. Igual o Rafão recebeu aqui. Olha que coisa deliciosa. É livro, né, mano? Então, aqui, ó. A Nerd é o Cubo, mano. Você pode ver aqui, ó. Abre e descubra. Tá tudo pra vocês lerem, tá? Ah, não sei o quê. Todos os meses você pode receber na porta da sua casa. Mensal, trimestral, semestral e anual, né, mano? Pô, na moral, mete o anual aí que sai, inclusive, mais barato, né? Dá pra fazer duas vezes sem juros. Se escolhe o tamanho aqui. O Rafão tá usando 2G, né, mano? Porque o Rafão tá forte. Mas se você gosta de mais folgadinho que o Rafão ainda, mano, pega um 3G aí gostoso. Mas sempre, eu recomendo a relação do Rafão como consumidor, tá, mano? Pega um númerozinho maior do que o seu, tá? Baby look pras menina, pros meninos, unisex, tanto faz. Tem o tabela de medidas aqui pra vocês saberem também, mais ou menos. E o próximo tema, se vocês estiveram comprando na data de hoje, usando o cupomzinho Rafa, antes que garante 30 reais na sua primeira cena, você simplesmente vai pegar o tema brutal, mano. Então, o que você tá esperando o quê? É só você... Aqui é só spoiler, né, mano? Porque você não sabe o que é um tema brutal, mano. Tem o Asgarr, aqui tem o Shank. Pode ser Deadpool e Wolverine, ia ser demais. Mas, simplesmente, mano, só bora, mano, só bora. Outras assinaturas também, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Camisas ao Cubo. Então, mano, mas vamos na classiqueta, né? Então, só bora, gente. Abra aí, descubra. Produtos exclusivos. Só você vai ter isso aí, moleque. Aqui, ó. Não vai ver muita gente com isso aqui, né? Não sei o que você está espalhando pro mundo, né? Daí as pessoas vão começar a comprar e vai ter o número igual, né? Inclusive, se você espalhar, fala pra usar o close de rapaz, menos que ganha 30 reais a sua presença na tela. Bom, galera, falei até demais, mas não tem como não falar dessa delícia, que simplesmente é o melhor clube de assinaturas de produtos geek do Brasil, mano. Eu tô falando, obviamente, da Nerd ao Cubo, né? Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Agora eu vou ler meu livro e, né, arrumar minhas coisas aqui, ó. Inclusive, não vou tomar banho, porque eu botei a cabeça e tomar banho. Então, gente, valeu, palúcio. E fui!